Sejam bem-vindos capotadores de tanque loucão que descem a estrada assim no carnaval bebendo umas biritas mais ou menos delicadas ao som de MC Mayara que eu não falo faz tempo e o EA que sai doido na estrada correndo e o Jeep que voa eu sou o Lex e nós estamos jogando o BF1 aqui de novo sem querer a gente está jogando de novo aqui no mapa CaspianBody né CaspianBody eu estou aqui Aqui ó acompanhado aqui com notícias fresquinhas Como é que está aí o comandante Hamilton? Como é que está as coisas aí? Com informações aqui na marginal tem um rapaz correndo pelado atrás do agiota segundo a informação da polícia o nome dele é Claquenzito Estou correndo aqui o que aconteceu aqui ô comandante é que o rapaz me prestou dinheiro e eu estou devendo tudo levou até minha roupa porra Socorro 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 Só tem loucão aqui mesmo Desci matando hein, ai que porra Ai 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 Toma granada, aqui o negócio está sério velho, está uma trocação louca Ó estou no AA, estou no AA, estou no No helicóptero A cola traz anônimos É Resquei um aí, resquei um Ai mano, vocês perderam o L seus viado Aqui estava no L não filho Acabou a munição Eu estava no L Vixe, está tenso o negócio aqui velho É que está sem mim Está uma trocação louca aqui Isso aí ô pessoal, eu só queria dar um recadinho que a gente trocou de TS, não é mais aquele TS com 4329,35 salas E um anão Quem é que sabe aí o endereço do TS que eu não sei É ts.playmedia.org Ô louco ts.playmedia.org Que vocês nem estão vendo aí na tela Já que eu estou correndo aqui Aí você vai lá DD Bookmarks Vai fazendo isso aí ó Aí Server Você coloca o seu nick Aí você pega de novo Coloca aqui a senha da sala Como sempre é Fanto Nosso querido Deus do amor Nós aqui não tem Qual que é o Deus? É Afrodite né Nós não tem Afrodite Nós tem o Fanto É o Deus do Aipim É o Deus do Aipim É porque nós é loucão E aí? E aí Jota Como é que foi o carnaval? Ah foi tranquilo ó Eu sou virgem né mano Eu não saio de casa Ah é? O bloco dos virgem é um ô né Faz sentido Faz sentido Faz muito sentido E aí Kraken Como é que foi o carnavolas? Ah carnaval sucesso Muito agitado Jogando Minecraft Jogando BS Ah é? A coisa de louco Mulher na casa do Ricardão Pra me deixar em paz no carnaval Aí sim Só que Fica na outra Exatamente Ó o maluco aí na frente porra Matei fi Quer dizer Não matei não Tô flanqueando eles hein Aham Tag é tag pra cá Fazendo favor Ai que morri Cuidado aí Kraken Morre Estuprados Porra tá foda aqui bicho Tá sem dinheiro? Peraí peraí que tá tenso Não consigo falar Jogar mas eu tenho Ô viado Não dá Não dá Não dá Eu não Precisando de dinheiro eu sempre tô né Ah o AJ tá aí pra isso Pô Ah não dá velho O AJ é meu amigo mas as taxas de juros dele é meio Meio cavalesticas Não dá pra brincar Ah Nada que um carinho não resolva Alex Tô louco Nada que uma roupa não resolva Caralho Caralho Eu não consigo ver o maluco Velho A gente tá jogando contra um time muito organizado e tão me chamando aqui ó Ah le lex 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 É nois E comandante O que que cê fez? O que que cê fez no carnavolas? Carnaval aqui né no TS Sempre bom Aqui TS.playmedia.org Atirando em lá no L Tão atirando em mim aqui Sempre com os amigos, com a família Eu não sou muito fã de carnaval não Não? Não gosta de uns trabequinhos? Trabac virgem é sempre bom né É a única forma de sair dessa rotina Aí eu procuro um Trabac virgem Mas tá raro então tá difícil Tá raro demais bicho Tá mais raro que Que funkeira virgem também Tô louco Ó vou pegar o Bang É o cara na frente É o cara na frente lá velho Matei um Uhuu Já sentei ele aí ó Como é que foi o gritinho? Como é que é o gritinho? Como é que é o gritinho? Como é que é o gritinho? Uhuu É nois Hum Nesse momento você imagina ele fazendo um rank lose lá Nossa velho Tem um O jato Nossa senhora velho Carai velho Jesus Tá difícil aqui Ó a dog tag Ai ai Sai 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 Fica vivo aí Fica vivo aí Hashtag chat Morri Não deu velho Acabou minha munição e tinha 3 nega aqui em volta E sendo que tinha 10 do nosso time Alguém me revive aí Ae me reviveram Que gostoso Ah que delicia Me reviveram Eu gosto muito disso Ixi Eu vi uma cabecinha de alguém aqui rapai Tem um L na A Eu sei Aqui a C velho Faz acertar ele com uma Station É impossível Pipoco É nois porra É nois Nossa 2 atropelado velho Pior que foi atropelado mesmo Olha ali ó Nossa senhora Muita gente Toma mais um Ai meu bugzinho Morri pra um Hornet Hornet Launcher A Hornet Branca Morreu pra Hornet Branca Nossa velho Olha o mapa ali cara Os caras tão jogando muito organizado Tá todo mundo aqui na C Ah mas nós estamos muito mais organizado mano Olha nosso Olha nosso frag Tem gente na bandeira Tem gente na bandeira Rouba a bandeira Foda esse babaca aqui na base de AA O cara tá na base velho De AA Olha que otário Retardado mental Tem que ser brasileiro BR BR Típico xingamento da J Ué 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 Quem tá de médico aí fazendo um favor? Eu Eu tô de engenheiro A G ó tá aí na frente ó Quer que faça um garrote 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 Faz garrote aqui no meu braço Olha o garrote Você não viu o cara aqui Lex? No Hornet de novo? No Cornet? Não sei o que aqui Toma! Na cabeça Ô falando nisso A nova atualização vai ter um Uma CB lá né Ô Alex Tão falando com você aí na outra equipe Ah é? Que que os cara falaram aí? Tô geando aí Provavelmente você matou o cara Ai como ele é um paga pau e quer entrar no TS Pá Vou falar tipo Boa Alex Aí tipo o cara me recebe bem no TS Tá ligado? Boa É nóis Que nem o nosso querido amigo Ai 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 Pera 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 que to atirando em mim o Snipe Snipe ta atirando Matei 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 Tem outro Wesley Snipe aqui Pera ai pera ai ó Pega o kit medico aqui ô garrote Ô garrote Ô rapaz quase Carai Pega o garrote aqui Cuidado Caramba eu morri pro Nicolau Copernico Veio Morri pro filósofo Tô louco Caraca Esse ideia Vamos pra finalizar o vídeo Vamos de jatinho Nós aqui é Nós ta começando no morro com a vida né Nós tem que ir de jatinho Mas vai entregar aqui É nóis trabec A música do lex Que nem o pessoal ta falando nos comentários né Ahhhh Lex 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 Cê já viram o lex Lex versão metal mano Não vi não velho Pô é muito bom feio Eu comecei a rachar isso Ó Ai carai Mata a morte do caceta aqui Ai carai Cê viu isso dai velho Aqui é loucao mesmo Ainda vou matar na faca Nossa que Que louco Épico Épico aqui Vai finalizar o vídeo Alguém quer mandar um recado do He-Man ai? Alguma coisa? Se você for pedir dinheiro Se for pagar vai sem a roupa Senão a Jota pode tomar Até a próxima vez Exatamente É nóis Um milhão de recado do He-Man Vamos pra próxima pessoal Todo mundo mandando tchau ai E até mais Tchau 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 Tchau